Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Quanto será que o governo americano, através da NASA, já gastou para provar se existiu vida em Marte? Quanto tempo já levou isso? Bem, aproximadamente 7 bilhões de dólares e 20 anos de trabalho para provar se existiu vida em Marte. A NASA já tem sua primeira amostra do solo do planeta vermelho. O desafio agora é traseira para a Terra. Quanto custa para provar se existiu ou não vida em Marte? Segundo os números conhecidos pela NASA e os cálculos adicionais de auditores independentes, pelo menos 7 bilhões de dólares, além de, no mínimo, 20 anos de trabalho. Em 1º de setembro, o Perseverance Rover, que opera de forma semi-autônoma com comandos que partem da Califórnia, Estados Unidos, enviou uma imagem mostrando que havia conseguido perfurar uma rocha com sua broca e recolhido dela alguns gramas de amostra. Com vimada a operação, o jipe robô recebeu instruções para lacrar o conteúdo a vácuo em um dos 43 tubos que leva consigo e que serão usados para recolher mais sedimentos da cratera G0, nome designado a um lago onde cientistas acreditam de existir vida microscópica 3,5 bilhões de anos atrás. A prova de que houve vida no planeta vermelho estaria hoje fossilizada nas pedras. Essa pequena manobra de perfuração e coleta foi celebrada com festa na Agência Espacial Americana, pois ela representa o ápice de uma operação que começou em 2013, ano em que o projeto Perseverance começou a ser elaborado e que só deve terminar em 2023, quando for recolhida a última amostra da cratera, que tem cerca de 45 quilômetros de extensão. Segundo a NASA, a missão consumiu até agora 2,7 bilhões de dólares, somando o custo do rover e da nave que o levou até Marte, foguete usado no lançamento e a equipe que opera o robô desde seu pouso em 8 de fevereiro deste ano. E essa foi a etapa mais barata e mais fácil. A NASA ainda não se pronunciou oficialmente, mas a segunda fase deverá se concluir somente em 2033, a um custo estimado de 4,3 bilhões de dólares. Esse é o montante mínimo que analistas acreditam ser necessário para enviar outra nave a Marte com dois componentes, robô de pouso e uma sonda orbital. O primeiro irá descer ao planeta para recolher os tubos e embarcá-los em um pequeno foguete, que levará a preciosa carga até a sonda que estará aguardando na órbita de Marte. Uma vez recebido o conteúdo, a sonda iniciará sua viagem de volta à Terra. Caso a carga não sofra nenhum dano ou contaminação, por isso os sedimentos são selados a vácuo, cientistas poderão investigar o material fossilizado e saber se eles contêm micro-organismos ancestrais que comprovariam que, em um passado distante, antes mesmo que a espécie humana surgisse na face da Terra, alguma forma de vida existiu no planeta vermelho. É um tanto perturbador pensar que algumas das pessoas que iniciaram o projeto há oito anos talvez não estejam vivas para ver a conclusão da saga daqui a uma década. 20 anos de trabalho e 7 bilhões de dólares poderão resultar em uma das maiores descobertas do século ou terminar em poeira sem valor. Um grande abraço no mar. Vamos lá.